Nós estamos revendo aí o gol Na jogada que foi feita, foguinho Chute cruzado, goleiro soltou o rebote Rodriguinho Teve um torcedor aqui que reclamou do Rodolfo Que espalmou pra dentro da área, mas ali é um chute a queima roupa Embaixo assim, o Rodolfo tinha poucas alternativas ali Pra espalmar essa bola Com base até nas boas substituições que seu técnico fez Tocou bem, melhorou o time O Ercílio Luz acabou sendo pressionado Mas a defesa e o goleiro deram conta Agora, o que fica de lição É que o time não... O Barra enquanto esteve em campo Olha, boa trama aí na hora de chegar no gol Você vê três toques na bola Aí a defesa apenas parcial do Igor Com o chute do Felipe O Dudu participa O Luiz Otávio participa O Renatinho participa E aí o momento do gol O momento do gol, o contra-golpe puxado pelo Vitinho No momento exato que a gente falou O comentarista fica cheio de orgulho Quando ele fala que uma coisa pode acontecer na partida E acontece Mas é porque a gente consegue vislumbrar O desenho que o Matheus propôs pra partida Era exatamente esse Vou trancar meu time, mas tenho dois jogadores rápidos Jogados e sendo muito, muito marcado Aí o Rui faz a diferença Ele encontra no passe preciso No facão O Marcelinho que corta pra dentro Aí o goleiro Renan sai Ele come o Juninho E faz o primeiro gol do jogo O segundo gol dele no campeonato Até esse momento Até o lance do primeiro gol Do Concórdia O Marcelo Dias Era melhor em campo E tinha as principais oportunidades de gol E hoje passou em branco Aí no finalzinho do primeiro tempo Na fatiada na bola Do Felipe Manuel O Lucas Batatinha esperto Sai do lance E o toque de categoria Alá centroavante Um toque de quem conhece De quem vive de gols Deixar muito claro Que foi uma vitória justa O Brusque fez seu gol Logo a 1 minuto e 24 É melhor time Que belo cruzamento Do Alex Luan pro Alexandre Então veja Hoje venceu o melhor time Não é Tá muito longe de ser A maior surpresa do mundo O Brusque venceu o Juventus Então não pode Não dá né E aí o outro belo gol Que o Brusque fez Jogada pela direita Jogada de ponta Jogada muito bem Executada pelo Luiz Antônio E a cabeçada aí Perfeita do Lucas Silva E depois Acabou desperdiçando Várias possibilidades Então E aí o gol Momento aí Em que O Juventus conseguiu O seu gol Dando Um pouquinho de Esperança Mas um gol Já aos 45 Do segundo tempo Pedrinho que antecipou Ali o Potiguar Olha Nessa o Potiguar Foi mal né Dessa vez Ele não foi legal não . . .